Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil e hoje nós vamos falar de todas as dicas de viagem de Mendonça, as principais dicas que você realmente precisa saber antes de viajar pra lá. Quando eu vou pra lá, qual é a melhor época, qual é a época mais cara e barata, quantos dias ficar, o que fazer, onde ficar hospedado, como fazer os passeios, onde são as vinícolas, chip de celular pra usar a internet lá, seguro viagem que agora é importantíssimo porque é obrigatório, gente, você precisa de um seguro viagem pra entrar na Argentina, o câmbio, como você levar seus pesos e dólares pra lá economizando muito, essa dica, gente, tá espetacular, a gente até se surpreendeu, mas tá dando pra economizar muito com o câmbio. Então, enfim, todas as dicas que você precisa saber pra montar a sua viagem para Mendonça. Então, já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Mendonça é um dos lugares mais legais de conhecer, principalmente pra quem gosta de vinho e aventura. Gente, é uma cidade sensacional, virou a segunda mais turística da Argentina, depois de Buenos Aires, e é um lugar imperdível. E o bom, é uma viagem barata, comparada aí com os outros lugares ao redor do mundo, é considerado um dos lugares mais baratos para se viajar. E a gente vai dar várias dicas que vão te ajudar a economizar ainda mais. A primeira dica, eu acho que é a mais importante de todas e que faz você economizar realmente bastante, é a época. Quando viajar para Mendonça? Tem épocas mais caras, junho, julho, agosto, gente, tem neve, tem pistas de esqui, de snowboard, então é um lugar procurado bastante na neve. E também no verão, no final do ano, dezembro, janeiro, é férias escolares em muitos lugares próximos da Argentina. Esses meses costuma ficar mais cheio. E os feriados? Se você conseguir evitar e viajar nos outros meses, você já vai conseguir economizar bastante. Mendonça funciona o ano inteiro, tá, gente? Ela varia muito. Durante o inverno é friozão mesmo, tem neve, mas tudo funciona, tudo é bem bacana, então não tem muito uma data ruim, uma data boa. Então, se você consegue fugir tranquilamente desses meses de alta temporada, você já vai conseguir economizar bastante em toda a sua viagem. E agora, o primeiro item que você realmente compra para concretizar a viagem é a passagem aérea. A passagem aérea, gente, o segredo é pesquisar mesmo, não tem muito o que fazer. Para as pessoas que moram em lugares mais próximos de lá, é mais barato, para quem mora mais longe vai ser mais caro. Já tem bastante voo direto para Mendonça. Mendonça tem um aeroporto que é até considerado grande, ele tem bastante voos diretos, então pesquisa bastante, mas também tem a opção de Buenos Aires. Você, às vezes, consegue uma promoção, uma passagem mais barata, que faça uma escala em Buenos Aires e depois vá para Mendonça ou até Santiago. Pesquisa, porque Santiago do Chile está mais próximo de Mendonça do que a própria Buenos Aires, que fica também na Argentina. Então, são várias opções de trajeto que você pode ir pesquisando, vendo. Tem um site muito bacana. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para vocês darem uma pesquisada. É um site que ele compara em todas as companhias aéreas. Você põe esse trecho e ele já vai dar todas as opções disponíveis e você consegue ver quais são as mais baratas, as mais rápidas. Tem bastante opção, mas o segredo é pesquisar uma hora ou outra. Todo dia, deixa salvo a pesquisa, vai pondo lá, que uma hora ou outra você vai ver que surge promoção, preços bons, e aí você consegue um preço bacana para lá. Ah, e gente, para a Argentina não precisa de documento nenhum, tá? Passaporte, nada. É só o RG brasileiro válido. Vê se ele está válido que você consegue entrar lá tranquilo. É outro ponto que já faz você economizar tempo e dinheiro de não precisar nenhum documento a mais. E agora vamos para a dica da hospedagem. Como economizar bastante na hospedagem lá em Mendonça e como funciona a área turística, as regiões por lá. Então vamos lá, gente. Falando em hospedagem em Mendonça, a primeira dica, onde ficar localizado? Qual é a principal região? Essa cidade até que não é tão difícil, tá? Falar da localização por quê? Porque o principal ponto turístico é o centro. É lá que está a maior parte dos hotéis. Quase todos os hotéis grandes estão concentrados lá. Tem restaurante, tem supermercado, tem um parque lindo lá do lado que vale a pena visitar. É o lugar turístico da cidade. Então a primeira dica é, o primeiro lugar da maioria das pessoas é o centro. Ainda vou falar de um outro muito bacana, que são as vinícolas. Mas essa é a principal opção das pessoas. Quais são as vantagens de você ficar lá no centro? Quem não quiser alugar um carro, você consegue se locomover bem, tem as agências de passeio, elas todas saem de lá, buscam você e levam até as vinícolas. Então para quem não vai alugar um carro lá em Mendonça, é uma ótima opção. A gente acha que o carro é bem importante, deixa a viagem bem mais bacana, tá? Mas se você não quer dirigir ou não sabe dirigir, fica tranquilo que a gente vai explicar tudo direitinho também. Então é uma região muito boa para quem quer estar perto de tudo, estar perto dos lugares, não focar só em vinícola, focar também nos passeios pela cidade que é muito bonita, visitar as praças, o parque lá que é sensacional. Vale a pena para você ficar na parte, no coração da cidade. Quanto mais próximo da Plaza Independência você ficar, mais para o coração da cidade você está. É a melhor localização de todas. A gente até para facilitar, a gente montou um mapinha personalizado com essa região que vocês estão vendo aqui na tela. clica aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, clica nesse mapinha, vai abrir um mapa personalizado dessa região. Quanto mais para o centro, você vai ver que a maioria dos hotéis estão mais centralizados. Qualquer um desses lugares são bons, tá gente? É uma região muito boa. Eu já deixei com umas configurações que a gente usa, que é só mostrar hotéis com a nota de 8 a 10, que são hotéis bons, que as pessoas gostaram. Então, com esses filtros, esse mapinha, você já consegue selecionar um hotel bom, barato, bacana. E esse site, gente, é o que a gente usa para fazer as reservas, é o maior site de hotéis do mundo, com certeza vocês conhecem. A gente usa muito ele por várias questões. Segurança, tem a maior variedade de hotéis, preço muito bom sempre, mas tem uma dica muito boa para você economizar no seu hotel, em Mendonça ou qualquer lugar do mundo que é. Antecedência. Gente, a dica de ouro para você economizar em qualquer lugar do mundo, principalmente em Mendonça, que é bem turístico, é antecedência. Quanto antes você fizer a reserva, mais barato você paga. Então, por que a gente gosta muito desse site? Porque ele tem o cancelamento gratuito com quase todos os hotéis. O que significa? Você entrou, jogou a data da sua viagem, viu um hotel bom e barato, gente, faz a reserva. Porque você vai fazer a reserva com cancelamento gratuito. Isso faz com que se depois você quiser cancelar, mudar hotel, trocar quarto, você cancela, é um clique, sem burocracia, e você não paga nada por isso. Mas por quê? Porque depois de uma, duas semanas, se você entrar para ver o preço de novo, você vai ver que o preço já subiu bastante. Os preços vão subindo, então a dica de ouro para você economizar e conseguir pegar um hotel bacana por um preço bom é você fazer o quanto antes. Eu vou falar agora da outra região, mas para quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo, gente, o link de dois hotéis que a gente achou sensacional. São duas ótimas opções. Um é um hotel mais chique, é um dos mais chiques de Mendonça, mas não é caro, porque Mendonça não é uma cidade cara, é uma chance de você ficar num hotelzão cinco estrelas por um preço mais barato do que ao redor do mundo. Ele é super bem localizado, espetacular. E eu vou deixar também o link do hotel que a gente ficou, que era metade do preço desse, que é um hotel muito bom, bem localizado, perto de tudo. Dá uma olhadinha nesses dois hotéis, que um deles eu sei que você vai gostar, vai caber aí na sua viagem, e eles são muito bons e muito bem localizados. E existe uma outra opção de hospedagem que é bem bacana também, eu acho que vale a pena, somente para quem gosta de vinho, de vinícola. O que acontece, Mendonça é o centro praticamente aí da América do Sul de vinhos, tem muita vinícola, a gente, a paisagem é linda, porque além das vinícolas, tem a Cordilheira dos Andes, que forma ali em volta da cidade, então é um cenário espetacular. E tem muita vinícola, são mais de 1.500 vinícolas, e algumas delas e alguns hotéis fornecem essa junção de hotel com vinícola. Então você consegue... Eu vou falar bodega, tá? Porque lá eles chamam de bodega, para você já acostumar, as vinícolas lá são chamadas de bodegas em Argentina e espanhol. Então as bodegas, é muito bacana essa experiência, e não é cara, o bacana é que não é cara, você come bem, você degusta os vinhos do lugar, gente, é uma experiência muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, o link de um hotel vinícola sensacional, na nossa opinião, foi incrível, tá gente? É uma ótima opção. Olha as fotos, para vocês verem que coisa linda. Ele fica perto de uma das três regiões vinícolas, porque lá tem três regiões, que é, na minha opinião, a mais bacana de conhecer, a que eu mais indico, que é Lujan de Cuyo. É uma região muito bacana, porque ela fica a 30 quilômetros do centro. Esse hotelzinho fica a 22 quilômetros, então você está perto do centro de Mendonça, é uma região linda. Você está a 2, 3 minutos das principais vinícolas, então você consegue se deslocar super fácil. É uma opção sensacional. Dá uma olhada no preço, você vai estar no meio daquele cenário de filme lindo. Quais são os poréns? Para você ficar aí no meio das vinícolas, você precisa do carro, porque para você ficar pegando táxi, para ir lá para o centro, voltar para se locomover, é bem complicado. Então, para se hospedar nessas regiões das vinícolas, aí a gente recomenda realmente que você aluga o carro, que é, na nossa opinião, a melhor opção. E a gente vai explicar direitinho aqui para vocês como funciona, como conseguir o carro mais barato, mas para esse tipo de hospedagem é realmente bem necessário. Ah, e gente, se você tiver qualquer dúvida de viagem, manda para a gente, que a gente está tentando ajudar sempre, tá? A gente tenta mesmo. É até mais fácil e mais rápido. Me adiciona lá no Insta, no arroba PaiLorenzi, manda um direct com a sua dúvida, que eu ajudo mesmo. Está demorando alguns dias, porque tem muita mensagem, mas eu ajudo de verdade. E aproveita para seguir a gente lá, que a gente está sempre viajando pelo mundo, dando as dicas de viagem aí bem bacanas, e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E o nosso canal novo do YouTube, o Família Lorenzi, se você puder depois se inscreve lá, dá aquela força. A gente está mostrando a nossa rotina aqui em Orlando, a gente está vivendo nos Estados Unidos, a gente está mostrando a gente indo aos parques da Disney, que é aqui do lado, aos outros parques de diversão, lá na nossa rotina aqui em casa. Está bem legal, segue lá que vocês vão gostar. Agora, falando do carro, a gente fala que é importante o carro, porque independente de onde você ficar hospedado, lá em Mendonça, no centro, nas vinícolas, o carro, gente, acaba sendo muito bom. Por quê? A cidade de Mendonça é linda, as vinícolas são sensacionais, algumas, as mais bonitas, elas são afastadas do centro. Então, para conhecer as vinícolas, já começa por aí. Se você quer conhecer as vinícolas, o carro ajuda muito, porque é muito difícil você conseguir transporte, a não ser que você faça os passeios com uma agência. Tem essa opção também, que a gente vai explicar aqui. Mas a maioria das pessoas gosta de ter a liberdade, de se locomover, tem as montanhas lá perto, tem a montanha mais alta do mundo, a região é muito bonita para ser explorada de carro. Então, a maioria das pessoas que vão a Mendonça, alugam um carro. E é muito barato. Do mundo inteiro, a Argentina é um dos lugares que tem o carro mais barato de verdade. Por isso, que as pessoas acabam optando, acaba sendo mais barato, e você tem uma liberdade maior. Nossa dica, o melhor lugar para alugar, já aluga no aeroporto. Logo que você chega, você já pega e já vai para o seu hotel. É muito fácil, tem várias locadoras no aeroporto. E a dica de ouro para economizar, gente, não vai direto na alugada, não deixa lá. Primeira coisa, não vai alugar lá na hora, que é o dobro do preço. Eu não estou brincando. Se chegar lá, é o dobro do preço, às vezes nem tem carro disponível. Reserva o quanto antes, antecedência de novo, é importante. E antes da sua casa, já faz tudo pela internet, tem um site, que ele é sensacional, uma ferramenta que a gente descobriu, já faz anos. É um comparador de aluguel de carro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Você vai lá, coloca o aeroporto de Mendonça, a quantidade de dias, ele já faz uma busca em todas as locadoras lá do aeroporto, e já te mostram todos os preços. Gente, é sensacional isso, porque você acaba já tendo uma pesquisa rápida, já vê os preços mais baratos. Ele tem os preços mais baratos do que se você for no próprio site das locadoras, porque eles são o maior do mundo, eles têm um monte de negociação lá com elas, então os preços são realmente muito bons. É o lugar mais barato, a gente sempre faz por lá. Dê preferência para as locadoras grandes, e mais conhecidas, para evitar um pouquinho de dor de cabeça, mas esse site é muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo, você só precisa da sua carteira de habilitação brasileira válida, e um cartão de crédito. Então você tendo esses dois documentos, você consegue alugar lá sem problema nenhum. As estradas são boas, são tranquilos, só tem que tomar cuidado, porque às vezes são estradinhas de terra, perto das vinícolas, podem não ser tão bem sinalizadas, mas a gente achou tranquilo, não vimos problema nenhum em se locomover por lá de carro. E os pedágios, pode ficar tranquilo, que a maioria das locadoras já põe um adesivinho lá, que é como se fosse um free pass, você passa pelos pedágios, tranquilamente, e depois no final, quando você devolve o carro, eles cobram os pedágios do seu cartão de crédito, e não são caros também, eu lembro que os pedágios foram bem mais baratos do que eu achei que iam ser, então não é um custo grande, que você precisa se preocupar não, que eu lembro que era bem baratinho. E a dúvida que eu mais recebo sobre o aluguel de carro em Mendonça, gente, é, pois Gabriel, mas eu vou beber, o que eu faço? Eu vou dirigir? Como é que é? Tem lei seca? Tem polícia? Gente, sendo bem sincero, a gente não viu polícia, as pessoas não dão relatos de polícia, de bafômetro, de inspeção, nada, mas é lógico que existe uma questão muito grande em segurança, bom senso, então, o que a gente fazia? Um dia da viagem, uma pessoa não bebe, ou bebe pelo menos, dá uma degustada, experimenta um pouquinho os vinhos, depois come, fica um tempo lá, curtindo a bodega, até passar o tempo do álcool, tudo com bom senso e segurança, é lógico que não dá para beber e sair dirigindo, porque as estradas lá são boas, mas corre sempre o risco, então tenha bom senso, tenha consciência, reveze, quando vai em casal é mais difícil, mas você vai em amigos, você está em quatro pessoas, pois cada vinícola que você visitar, um dá uma maneirada, não bebe, dirige, depois troca, no outro dia, dá para ir revezando, e dá para ir fazendo de uma forma bacana, mas sempre, pelo amor de Deus, segurança em primeiro lugar. Agora, alimentação, alimentação, gente, não é caro lá, você saindo um pouquinho dessa zona muito turística, se você for do lado de um centro turístico, do parque, do museu, você vai pegar restaurantes com preços mais caros, se você explorar a cidadezinha, pegar uns restaurantes mais locais, os preços não são caros, você consegue economizar bastante, tem bastante mercadinho, então chegou, já compra bastante coisa no mercado, deixa no hotel, que você consegue economizar bastante também, para não ficar comprando toda hora comida nos lugares turísticos, que o preço é um pouquinho mais caro, e use a busa dos vinhos, você está na região dos vinhos, o Malbec é o dos principais lá da região, você vai ver que o preço é muito barato, às vezes é mais barato que refrigerante, que uma Coca-Cola, então se você gosta de vinho, aproveita, porque é um lugar que realmente o vinho é barato. E agora falando dos passeios, como fazer os passeios, como economizar com os passeios, em Mendonça, gente, tem bastante coisa que você não vai precisar pagar nada, porque é uma cidade linda, charmosa, você ficando ali, passeando pelo centro, já é um passeio bem legal, tem os monumentos, você vai ver que tem vários parques, o Parque São Martim, ele é enorme, tem até lugar para carro, passar lá no meio, você consegue tanto de carro, quanto a pé, então explora o parque, que é muito bacana, a Plaza Independência, os monumentos, já são passeios gratuitos. E se você estiver de carro, você também não vai pagar muita coisa para ir até as vinícolas, você compra as vinícolas direto pelo site delas, já paga um pouquinho mais barato, e também os passeios mais afastados. O passeio da Montanha Alta, eu acho que é um pouquinho arriscado de carro, eu recomendo que você faça com uma agência, as agências são mais especializadas, você vai mais tranquilo, já sabem os pontos, onde parar, o que ver, tem bastante coisa legal lá perto, gente, a Cordilheira dos Andes está cercando a cidade, e é lindo, tem cada lugar sensacional, que às vezes a gente nem conhece, a gente nem vê, mas o pessoal de lá já está acostumado e consegue indicar melhor. A gente tem duas dicas, tá gente, uma, tem uma agência muito boa brasileira que a gente conheceu, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, eles ajudam você a organizar tudo, fazer os passeios para as vinícolas, te pegam e te voltam para o hotel, te levam até o passeio da Alta Montanha, que para quem não sabe, em Mendonça tem a montanha mais alta do hemisfério sul inteiro, é um passeio muito famoso, muito legal, tem um lago lindo no caminho, é bem de filme mesmo, e as agências fazem esses passeios muito bacanas, essa agência é muito boa, dá uma olhadinha com eles, mas também tem um outro site muito bom, que é o maior site de ingressos e tours do mundo, que ele vende também esses passeios, ele vende o passeio para as vinícolas, com degustação de vinho, ele vende também o passeio para a Alta Montanha, dá uma olhadinha que o site é muito bom, às vezes tem um preço melhor, e esse site tem o transfer também, quem não for alugar um carro, é o lugar que tem o transfer mais barato para você ir do aeroporto, até seu hotel, e depois voltar do hotel para o aeroporto, é uma dica bem bacana, táxi lá, a gente já ouviu muito golpe de taxista que cobra o dobro, o triplo, então você contratando transfer, o transfer é mais barato, mais seguro, e você se livra de qualquer desse tipo de golpe. Uma dica para economizar, mas que eu acho que essa não vale tanto a pena, gente, as vinícolas, você pode comprar o pacote só para ver a vinícola, fazer o tour, mas eu acho que vale a pena pagar um pouco mais, e pegar o pacote que tem a degustação de vinho, e pelo menos em uma, fazer o pacote que tem a degustação de vinho, e o almoço, a comida é espetacular, gente, é uma delícia, é muito bacana, então, eu sei que às vezes a gente quer economizar muito, mas se você puder, separa uma graninha aí, para fazer uma bodega bacana, bodega é o nome que eles chamam as vinícolas lá, e aí você consegue pelo menos fazer em uma, porque é uma delícia, gente, a comida com a degustação de vinho, a comida tudo artesanal, que eles fazem lá na hora, tem o chefe lá da casa, é uma experiência diferente, então, eu acho que vale a pena pelo menos em uma, você pagar um pouquinho a mais. Ah, dica importantíssima, o seguro viagem, depois da pandemia, o seguro viagem lá se tornou obrigatório, o seguro viagem internacional, a gente sempre recomendou para qualquer lugar do mundo, não saiam do seu país para uma viagem ao exterior, sem fazer um seguro viagem internacional, porque ele te cobre de qualquer assistência, internação, consulta médica, que às vezes é uma fortuna no exterior, por um preço muito baixo, gente, é baratinho, o seguro viagem de verdade, então, faça o seu, agora é obrigatório para a Argentina, então, eu vou deixar aqui embaixo, um site que a gente usa, que ele é um comparador, é uma ferramenta incrível, em 10 segundos, você compara o preço dos seguros viagens, em todas as melhores e maiores seguradoras do mercado, e já te mostra os menores preços, os mais bacanas, dá uma olhadinha, a gente só usa esse site, já faz anos, é o lugar mais barato, disparado de todos, e é de confiança, lá no chat, eles são muito rápidos, você pode tirar suas dúvidas, perguntar como é que estão as restrições, qual seguro eu preciso fazer, eles te ajudam mesmo, então, dá uma olhadinha aqui, esse é o lugar mais barato de todos, você vai pagar baratíssimo, no seu seguro viagem, o último que a gente viu, estava 11 reais por dia, um bom seguro viagem, aí, com todas as coberturas. Outra dica legal, é o chip, gente, para usar seu celular no exterior, você geralmente precisa, ou ativar o home internacional, com a sua operadora do seu país, geralmente a opção mais cara, tá? Algumas operadoras, vira e mexe, fazem um pacote legal, uma promoção, dá uma olhada antes, mas geralmente o home sai muito mais caro, então as pessoas compram um chip pré-pago, para usar lá no lugar que você vai viajar, no caso da Argentina. Tem duas opções, gente, uma você consegue sim, comprar o chip lá, chegando lá, você vai numa loja e compra, é a opção que é um pouco mais barata mesmo, realmente é mais barato, mas na nossa opinião, a nossa experiência, a gente não gostou muito, por quê? Você tem que ir até o lugar, a gente gastou com o Uber, para ir até a loja que a gente tinha visto, que era lá no shopping, depois você tem que se comunicar lá em espanhol, comprar, configurar, a internet falhou uns dois, três dias, a gente pagou mais barato, mas foi uma experiência que não foi tão boa, gastando umas duas horinhas do dia, para ir esperar ser atendido, instalar, configurar, e eu acho que a hora da viagem é uma hora sagrada, você já está pagando tanto na viagem, qualquer hora economizada, faz diferença, então o que a gente prefere? Comprar esse chip antes no nosso país, tem uma empresa muito boa, você compra e te entrega em casa rapidinho, eles são muito bons, chegando na Argentina, você coloca o chip, você já usa tudo lá, eu vou deixar aqui embaixo o link também, dá uma olhadinha, pesquisa os preços, tudo, eles são muito bons, o atendimento é bom, conversa com eles no chat, eles dão qualquer suporte, é muito bacana mesmo, e tem já o chip eSIM, que é o chip eletrônico, se o celular for um dos mais novos aí do mercado, você nem precisa receber em casa o chip físico, eles te mandam por e-mail um QR Code, você já instala, e já usa lá a internet tranquilamente, porque a internet lá realmente faz diferença, e você vai usar muito na sua viagem. A Argentina é diferente de todos os lugares do mundo, essa dica do câmbio lá é uma exceção, a gente sempre fala para comprar antes, já ir com o dinheiro do país, que você vai viajar mais tranquilo, confortável, é um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena, agora para a Argentina eu vou resumir rapidinho, para não enrolar muito aqui, os argentinos adoram dólar, eles fazem poupança em dólar, guardam dólar, e o governo argentino tenta enfraquecer isso, tentando desestimular o dólar, enfraquecer o dólar, para fortalecer o peso argentino, e eles não têm muito sucesso com isso, então o que acontece, eles divulgam um câmbio oficial do dólar, que não é verdade, um câmbio oficial do peso argentino, que é meio que fake, entre aspas, é o oficial deles, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou dar um exemplo aqui em reais, mas se você também vai utilizar o dólar lá, funciona na mesma proporção, um real hoje está valendo 23 pesos argentinos, isso na cotação oficial, se você for em uma casa de câmbio, aí no Brasil você vai encontrar esse valor, se você utilizar o cartão de crédito pré-pago lá, vai ser essa mais ou menos a cotação utilizada, um real você compra, equivale a 23 pesos argentinos, agora existe um câmbio lá, que chama o câmbio paralelo, ele é chamado de blue, se você for ver o peso argentino blue, a cotação aqui gente, está dando um real, vale 45 pesos argentinos, é quase o dobro, é uma loucura isso que está acontecendo, todo mundo está dando essa dica, porque realmente é uma dica que faz você economizar muito, então use o câmbio paralelo, ele é meio que, não é ilegal, é que as pessoas veem o valor do dólar lá, diferente do que o governo mostra, então acaba tendo essa diferença absurda e gritante, como você consegue esse câmbio paralelo, o câmbio blue? Duas formas, a gente prefere a segunda, mas a primeira é, você ir em uma casa de câmbio informal, que se chama Cuevas, as Cuevas na Caie Flórida, lá em Buenos Aires, que é uma rua bem famosa, é a rua Flórida, tem muitos, você vai ver, você vai andar na rua, eles vão estar falando, câmbio, câmbio, blue, 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 eles vão te levar num lugar, parece filme mesmo, eles entram em um escritório bem formalzinho, dá até às vezes um pouco de medo, mas é meio comum lá, e aí na porta às vezes está a cotação oficial, mas lá dentro aí eles te passam a cotação do blue, e você consegue trocar lá, ou com os reais, ou com o dólar, a moeda que for, você pega os pesos argentinos, com essa cotação muito melhor, gente, é o dobro, então essa opção você economiza muito, mas isso é de uma forma meio informal, a gente não recomenda muito, você pode às vezes ter o golpe das notas falsas, tem alguns poréns, tem uma dica sensacional, ninguém está entendendo o porquê, mas existe a Western Union, é uma empresa muito boa, ela é internacional, tem em todos os lugares do mundo, eles fornecem o seguinte serviço, você paga no seu país, uma quantidade, um valor vai, 500 dólares, 500 reais, e aí você envia para um outro país, você envia para a Argentina, em pesos argentinos, e aí você chegando lá, você vai numa loja do Western Union, que tem várias lojas para você retirar lá, você retira o seu dinheiro lá no balcão, só que o que acontece, eles estão utilizando o peso, o dólar paralelo, o blue, então está todo mundo utilizando essa dica, porque é uma empresa de confiança, as notas são oficiais, você dificilmente vai ter problema, então essa é a nossa dica, a gente dá uma pesquisada, usa a Western Union, eles são muito bons, é de confiança, para os outros lugares, a gente não recomenda tanto, porque não faz diferença, mas para a Argentina, está valendo muito a pena, você vai ter uma cotação, que é metade, se você gastar mil dólares, com o dinheiro na sua viagem, você vai gastar 500 dólares, é muita diferença, isso vai fazer você economizar, muito mesmo, e gente, aqui embaixo, eu vou deixar todos esses links, é um guia, para você planejar toda a sua viagem, o gastando menos possível, nos lugares que a gente foi descobrindo, ao longo do tempo, que são os mais baratos, para cada tipo de serviço, então salve esse vídeo, compartilha, que você consegue planejar, toda a sua viagem com ele, e aqui embaixo, eu vou deixar todos esses links, que eu citei no vídeo, para você organizar toda a sua viagem, tanto na descrição, como no primeiro comentário fixado, vai estar mais fácil de achar agora, E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixe de assistir os outros vídeos, que estão muito bons, eu vou deixar aqui embaixo, a playlist, que tem todos os outros vídeos, de Vendonça, para você assistir, muito obrigado galera, e uma boa viagem. E aí, uma boa viagem.